O Brasil é um país tropical, onde sua flora e fauna se destacam pela diversidade, riqueza de cores e abundância. A partir deste mês, entraremos em uma época considerada por muitos de renovação e alegria. A estação mais colorida do ano está chegando. A partir do próximo dia 22, iremos ver flores e cores na natureza com mais frequência. Por isso, não há lugar melhor para dar boas-vindas a esta bela estação do que o Jardim Botânico de São Paulo. Com 360 mil metros quadrados destinados à visitação pública, conta com diversas paisagens, consideradas as mais lindas da cidade. Proporcionam raras oportunidades de observação e contemplação da natureza. A estufa e o orquidário estão entre os pontos mais visitados do parque. Bom, as estufas foram criadas em 1928 pelo Frederico Carlos Renni. Ele era naturalista e eles tiveram essa ideia de criar as estufas para manter as orquídeas. A maioria fica florida. O pau-brasil, as aleias, os ipês. Todas essas plantas que dão flor na primavela, todas as nifeias do Lago das Nifeias. O parque recebe o maior público aos finais de semana e muitos são visitantes de primeira viagem. Já veio ao Jardim Botânico alguma vez? Não, primeira vez. É sempre, né? Tá gostando daqui? Ai, adorando. O lugar é lindo. Você vir visitar uma área verde, fazer no mínimo essa troca gasosa, sair um pouco daquele centro urbano, também tem a questão de você estar em contato com a natureza. Para quem gosta de flores, o Lago das Nifeias é outra parte que enche os olhos dos visitantes. Aqui chama atenção a grande quantidade de plantas aquáticas, das quais se destacam as Nifeias, que florescem de novembro a maio. Se você procura por um momento de paz em uma cidade caótica como São Paulo, o Jardim Botânico é uma ótima opção de passeio.